E o diretor da polícia do Chile, Eduardo Gordon, renunciou ao cargo por não concordar com que sejam investigadas denúncias de irregularidades na instituição. Gordon é acusado de modificar uma infração do filho envolvido em um acidente de carro. Em uma reunião no Palácio de La Moneda, ele negou as acusações. A renúncia do chefe da polícia piora a situação desta instituição, que está sendo criticada pela atuação violenta durante as manifestações em defesa da educação.